Olha, vamos falar de um assunto importante que são as doações de sangue, gente. Atenção, hein? Caíram 20% em todo o Brasil e o governo federal lançou uma campanha para incentivar as doações. Aqui no Piauí, o EMOP também está precisando de bolsas de sangue. Eu falo agora ao vivo com a repórter Ana Paula Barreira, que traz essas informações pra gente. Oi, Ana, boa tarde. Boa tarde, João Neto. Boa tarde aos bancadistas e ao pessoal de casa. Pois é, uma campanha importante. A meta é incentivar as pessoas a doar sangue e também transmitir essa segurança na hora de doar. E quem vai falar sobre esse assunto é o doutor Jorandir Martins, que é diretor aqui do EMOP. Muito boa tarde. Aqui no Estado, como é que está seguindo essa campanha? Como é que está sendo as doações? Caiu, como em todo o país, está uma queda de mais ou menos de 20%. E aqui no Estado, como é que está a situação? Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, João Neto, aos bancadistas, a quem nos assiste aqui através da TV Antena 10. Como você bem falou, Ana Paula, desde o início da pandemia, ali ainda em 2020, nós tivemos uma redução significativa nas doações de sangue em todo o país, devido às medidas de distanciamento social, essas medidas restritivas e o próprio surto do novo coronavírus, que é esse letal vírus, que infelizmente acomete aqui a toda a população mundial. Parte da população está ficando em casa nesse momento. E com isso dificultou muito para a manutenção do estoque de sangue, para que a gente possa atender a toda a demanda hospitalar do Estado. Nós sabemos que por nós sermos o único Hemocentro aqui do Piauí, nós temos por essa obrigação, esse fornecimento de hemocomponentes a toda a rede pública e para a rede privada aqui do Piauí. De lá para cá, nós estamos incansáveis, até que eu reconheço e agradeço a todo o corpo de servidores do Hemocentro, que nunca nos deixou na mão. Nós estamos aqui sempre mantendo a casa aberta de segunda a sábado, inclusive nesse período de pandemia, inclusive feriados, de lockdown, de Semana Santa, de Carnaval. O Hemocentro sempre está aqui aberto, nós funcionamos de segunda a sábado, na hora de 7h15 da manhã até as 6h da tarde, inclusive na hora do almoço. Agora, nesse feriado do final de semana, com a Semana Santa, nós estaremos aqui, abertos a toda a população do Piauí, que caso queira vir doar sangue. Os critérios de doação de sangue, Ana Paula, João Neto, eles permanecem o mesmo. Primeiro a idade. A você que nos assiste, que tem entre 18 e 69 anos, você pode sim doar sangue. Se for menor de idade, entre 16 e 18, tem que o responsável legal ali assinar um termo de responsabilidade, pesar acima de 50 quilos, vir até um dos nossos Hemocentros com documento de identidade oficial com foto. Está saudável e alimentado. Então, assim, além desse Hemocentro regional aqui de Teresina, que fica aqui na Rua 1º de Maio, aqui ao lado do Osogeto Lio Vargas, no centro da capital, próximo da Avenida Feis Serafim, nós temos os Hemocentros regionais de Parnaíba, Floriana e Picos, que funcionam para a doação de sangue de segunda a sexta-feira. Garantir aqui, João Neto, aos bancadistas, que todas as medidas de prevenção ao coronavírus nós estamos tomando. Você está sendo seguro fazer essa doação? Com toda certeza. A você que está em casa nesse momento, nós até defendemos o isolamento social nesse momento. A você que ainda não foi vacinado, porque nós estamos esperando que o Programa Nacional de Imunização avance cada vez mais e que cada brasileiro tenha o direito da vacina. Então, nesse momento, você pode sair de casa, sim, para praticar a cidadania e algo que é essencial, como é a doação de sangue. Aqui, repito, as medidas de distanciamento social nós estamos tomando, sempre evitando aglomerações, mantendo sempre os adequados equipamentos de proteção individual, a disponibilização de álcool em gel por todo o ambiente hospitalar. Caso você quiser, João Neto, agendar a doação de sangue para que você possa vir em um ambiente mais tranquilo e rápido, pode sim agendar aqui em Teresina, através do telefone 988-946-614. Se você preferir, pode entrar nas nossas redes sociais, ou até mesmo no site www.mop.pi.gov.br, que lá tem todas as informações que são necessárias para que você possa ter os conhecimentos sobre a doação de sangue, os critérios, a questão do agendamento. Se você não quiser agendar, você pode vir normalmente doar sangue, de 7, 15 da manhã às 6 da tarde, que nós estaremos aqui pronto para atender em um ambiente de maior segurança possível, para que a gente possa continuar, João Neto, oferecer ao povo do Piauí algo tão essencial, que é o sangue e a vida. Tá certo? Muito obrigada pelas informações. Portanto, essas são as informações sobre a doação de sangue, que vem acontecendo de forma segura. E se você estiver com os sintomas, fique em casa, mas se você estiver apto para fazer essa doação, venha até o Emop ou entre os outros locais para fazer a doação. Volto com você, João Neto. Obrigado, Ana Paula. Obrigado, doutor Jurandir, pelos esclarecimentos. Vamos doar sangue, gente. Sangue é vida. E num momento como esse, é crucial para salvar muitas pessoas. Obrigado.